Se você adora festa junina ou gosta de preparar as receitas dessa época em casa, é bom ficar atento. Preço daqueles produtos, praquitudes típicos, anda nas alturas. Os produtos à venda são de encher os olhos nesta época. Tudo para deixar o mês de junho mais doce e com cara de festa. Mas o problema são os preços. Uma última pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro revelou variações assustadoras. Se o seu desejo for fazer um caldo de mandioca, se prepare. Um quilo pode custar de R$ 0,98 até R$ 8,35. Uma variação de preço de 752%. Todos os produtos, tanto supermercado, mercado, sacolão, nós tivemos uma alta geral. Tudo está bem caro, né? Está bem caro em relação ao ano passado. O preço de 500 gramas de canjica branca vai de R$ 1,05 até R$ 4,18. Variação de 298%. O doce de leite com coco pode ser encontrado entre R$ 7,98 e R$ 19,00. Diferença que aparece ainda na canela, no amendoim e no milho de pipoca. Na verdade, são produtos típicos em que o consumidor não tem o hábito de comprar sempre. Então, alguns estabelecimentos acabam abusando na remarcação do preço. E nós que não temos conhecimento do preço anterior, acabamos pagando mais caro. Com mercadorias variando o preço na casa dos 800%, a melhor dica também é a mais velha. Gastar nas pernas para não gastar no bolso. Isso aqui mesmo eu estou pesquisando, né? Encontrei ali R$ 15,00 o quilo. R$ 15,20. Aqui, ó, está R$ 9,50. Para as famílias que não querem fazer as comidas típicas de festas juninas, existem boas opções no mercado. Na verdade, ele pode ter opção até de comprar a granel, porque ele tende a comprar somente o necessário e não desperdiça, né? Que a gente vê que o momento também é de economizar até na quantidade comprada. E mais, o ideal também, muitas vezes, se você tiver dúvida como se faz uma canjica, como os nossos avós faziam, é comprar realmente no supermercado, nas padarias, que já tem ali o produto pronto, você paga um pouco mais caro, mas o custo-benefício vai ser melhor. Obrigado.